Vamos falar um pouquinho do incêndio que dura desde sexta-feira lá no antigo barracão da Frutal. Desde sexta-feira, o setor do meio ambiente da Prefeitura de Conchal, juntamente com os funcionários da CONSAB, estão trabalhando para que não surjam novos focos de incêndio no local. Homens do Corpo de Bombeiros estiveram presentes e trabalhando, orientando as equipes sobre a melhor forma de realizar o rescaldo. Após denúncia de moradores, hoje pela manhã, um fiscal do SETESB compareceu no local. Segundo o relatório preliminar emitido pelo fiscal do órgão competente, o lugar está sendo utilizado para transbordo de restos de podas. Já no final desta tarde, o incêndio foi controlado e os focos aparentemente eliminados. Como aparece nas imagens. Ainda não foi descoberto o que ocasionou o incêndio, porém fortes indícios sugerem que tenha sido criminal. Música 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 Música